Carmen Steffes no Plaza Avenida. Alto verão já na loja, não é mesmo, Loreta? Toda semana novidade. Toda semana novidades e agora? Festas de fim de ano chegando pra presentear quem a gente gosta, onde é o lugar certo? Carmen Steffes. E quais são as novidades então, Loreta? Nós temos sandálias de festa pra formatura, casamentos, final de ano, a linha branca pro ano novo. Tem aqui, você encontra uma variedade de produtos, calçados, bolsas, acessórios... Tem roupas... São vários presentes que as pessoas vão encontrar aqui pra presentear quem a gente ama, né, Loreta? E olha só também, linha masculina Rafael Steffes. Sapatos, bolsas e acessórios também. Olha só, os homens também vão ficar muito elegantes. Carmen Steffes fica no Plaza Avenida, qual piso, Loreta? No segundo piso, o telefone é 3216-1902. Quer ter elegância e estilo no fim de ano? Vem pra Carmen Steffes. Com certeza.